E aí gente, eu sou Deus, tá ligado? Mais um vídeo, mano, mais um vídeo aqui com o lançamento do Taqueiro, mano, com o Drop aí, Agente do Caos, mano, lançando a música solo dele, Dono Unido do Universo, Coringa Imperador, beleza? DC Comics, pra quem não sabe, eu já soltei, tá? No mesmo tempo que tá saindo o react desse som aqui, já saiu os react dos outros sons do Drop também, tá? Pra quem não sabe, aí o Drop desse novo grupo aí, que é a pior geração, né, montado com Taqueiro, Tekka Raps, Felicia Rock, Gilmatsu e VG Beats, tá bom? E aí estão lançando logo esse Drop aí do Agente do Caos, né? E o Taqueiro lançando esse aqui, que é o do Coringa, aí o Tekka Raps lançou o do Adão, a Gilmatsu lançou o da Arlequina, a coisa lá, a Felicia Rock lançou da coisa de planta lá, da Era Venenosa, né? Qual que foi o VG Beats? Foi o Bakunan Kiri, todos os react tá saindo ao mesmo tempo, tá? Os 5 react separados, tá bom? Ao mesmo tempo que tá saindo esse aqui, mano, acabou de assistir aqui, já cola no canal que já saiu todos os outros também, tá em 5 vídeos separados, beleza? Então, é isso, e vamos ver aqui o que ele traz agora com o Coringa Imperador, cara. Bora, mano, bora que esse grupo aqui promete, hein, mano. Vamos ver aqui esse som, tá? Já vi todos os outros, só falta esse. E vambora, Coringa, mano. Sobre esse Coringa aqui, é... Coringa, cara, o único Coringa que eu vi, é o Coringa do Batman, não sei qual Batman que é, cara. É o Batman que tem aquele ator que morreu lá, que é o que eu acho que todo mundo prefere, tá ligado? O Coringa foi lá, só lá que eu vi, o filme novo do Coringa eu não vi, tá? Acho que o Coringa mesmo foi só lá que eu vi. E no... E no... Como é que chama aquele filme, cara? Dos vilão? Eu esqueci agora, cara. No Esquadrão Suicida. Foi lá que eu vi ele, mano. De resto, é o que eu vi por Rap aqui também, que já vi algum Rap ou outro que fala dele. Mas é isso, cara. E aqui fala em Coringa Imperador, cara. Aqui deve ser outro Coringa, eu não sei também, porque o tanto de Coringa tem nesse quadrinho aí. Mas enfim, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo pra gente saber o que vocês querem que eu trago pro canal, tá? São cinco vídeos por dia. Hoje tá saindo seis, hein, mano? Cinco desse drop aqui, todo mesmo tempo. Mas saiu um mais cedo, que é dois em um de fute paródias, tá? Se você não viu ainda, cola lá. E é isso. Vambora, vambora. Vambora, Taqueiro, mano. Tô ansioso, tá, mano? Eu amo o flow do Taqueiro, cara. Eu amo o flow do Taqueiro, cara. Aquele flow grave e agressivo, tá ligado? Pô, muito bom, cara. Vamos ver o que ele traz agora. Tem esse coringa aqui que eu nunca ouvi falar da minha vida. Falei. Escute todas as músicas do Drop Agente do Caos. Link na descrição. Tchau. O que você já começou com? É... Taqueiro. Um agente do caos. Eu sou um agente do caos. Sou o palhaço do crime. Eu sigo fazendo mal. Até que me eliminem Minha única fraqueza Minha força se imensura Imagine eu com poderes E quais a minha loucura Foi quando um inimigo Tô super, um duende lá na quinta dimensão Com habilidades capazes de mudar tudo Movendo apenas a mão Entediado pra se divertir Um pouco do poder Ele quis partilhado Assim o fez O de adquirir Uma pequena fração Só para brincar É do lado, mano. A hora eu aprenda aqui Não é porque sou um insano Que é baixo meu querido Que é baixo meu querido Eu sempre tenho um bom plano Sempre um plot twist Aí foi eu Fiz isso várias vezes Tão fácil enganei ele Roubando os seus poderes Com poderes supremos Que agora equivalem a toda essa minha sanidade Do lado do universo Faço o que eu quero Manipulo toda a minha vontade Que isso, cara? Que briga pela mão, mano Que isso, cara? Nossa, eu amo esse flow dele, cara Caramba, mano Que curio, caramba, mano Curio com o poder Como? Em 69 segundos Em 69 segundos Em 69 segundos Refaço o mundo A minha imagem Os vilões serão heróis Heróis serão vilões Só de sacanagem Todo dia vão É nada Ele faz isso? Ele tem eternamente Naquele mesmo Dia de ontem É meu mundo E vocês todos Só morrem nele Caramba, mano Caramba, mano O cara virou um deus, mano Que isso, cara? Que curio isso Caramba, mano Caramba, mano Não é porque sou insano Que é baixo o meu que ir Eu sempre tenho um bom plano Sempre um plot twist Fiz isso várias vezes Não faça engane ele Roubando os seus poderes Com poderes supremos Que agora equivalem a toda essa missão Idade O nome do universo Faça o que eu quero Manipulo toda a minha vontade Tudo será Segundo de horror Corpência O que é isso? Isso é ira divina Fácil Já é minha A equação é de vida Tudo será Um circo de horror Corpência O Joker Interador Que isso, cara? Na moral, mano Pô, você ficou lindo demais, cara. 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 Pô, você ficou lindo demais. 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 Pô, você ficou lindo demais.